Em um evento especial para a imprensa em Tóquio, a Sony apresentou seu novo dispositivo portátil, chamado Next Generation Portable, ou NGP, que vai suceder o PlayStation Portátil. O aparelho que traz conexão 3G e Wi-Fi, permitindo aos usuários baixar games, vai chegar às lojas no fim de 2011. O preço não foi divulgado.